Seja bem-vindo. Eu quero te dar... Eu não falei, gritando. Porque meu nariz coçou demais. Você deu o jóia aí. Olá, meu nome é Bruno Barroso, eu sou pastor de Ministério Infantil e Juniores, crianças de 0 a 12 anos. Cuido das crianças da 8ª Igreja Presteriana, junto com uma equipe maravilhosa. O Ministério Infantil de uma Igreja é parte importante do crescimento de uma igreja. Nós, professores, pastores, contadores de história, educadores, precisamos estar capacitados a receber toda a demanda que vem das famílias, da sociedade, e assim ensinar quem é a pessoa de Jesus através de práticas, de métodos já consagrados e crescente na educação infantil religiosa. Observa só, como anda o Ministério Infantil da sua Igreja? Pega papel e caneta, vamos anotar juntos algumas coisas muito importantes a respeito de uma sala de aula e do seu plano de aula no Ministério Infantil. Quando a criança vem para o culto, vem para a igreja, ela tem uma expectativa e ela precisa de ser bem recebida. Então, primeiro ponto, como que é a recepção das crianças em sala de aula? Outra coisa muito importante é como que se dará todo esse plano de aula numa sequência em que todas as vezes, numa rotina, essa criança será absorvida, ela será ensinada dentro de sala de uma maneira que não vai assustar. Ela sabe o que vai acontecer. A rotina é importante para a criança, dá segurança para a criança. Então, você tem um momento de oração, você tem um momento de lanche, você tem um momento de contação de história rica, feliz, alegre para a criança de maneira didática. Então, a gente tem um momento da recepção, a gente tem um momento de fala da criança, de oração, a gente tem um momento de contação da história, a gente tem um momento de lanche e a gente tem outro momento muito importante, a aplicação. A aplicação é o momento onde depois de contar a história, sempre de maneira bíblica e sempre com conteúdo bíblico, essa história contada vai ser aplicada e assim memorizada na cabeça da criança. Quando você se senta e faz uma lição, seja em arte, seja numa palavra cruzada, seja num jogo, num jogral, assim a criança vai memorizar a lição dada. Eu quero que você conte comigo e conte conosco aqui do Ministério Infantil da Oitava Igreja. Para tanto, observe só. No dia 1 e 2 de novembro, nós teremos na nossa igreja, aqui em Belo Horizonte, na rua Nestor Soares de Mello, número 15, no bairro Palmares, um curso específico, um congresso de líderes de Ministério Infantil e Juniores. Aqui no dia 1 e 2 de novembro, no dia 1, vai ter uma explanação, na introdução, tudo isso com lanche, com contação de história, tudo da nossa maneira. E no dia 2, no sábado inteiro, nós vamos ter grandes ministradores para o Ministério Infantil, professores capacitados, tio Uli, eu estarei aqui também, e muita gente boa. Então, eu conto com você. Eu sei que você quer progredir. Então, professor, líder, pastor, eu conto com a sua presença, espalhe essa notícia, e vem com a gente capacitar a sua turma para um melhor plano de Ministério Infantil, ok? Então é isso, super amigo, tô te aguardando, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.